Dados de 2013 da Unesco e da OCDE mostram que foi investido 1,7 trilhão de dólares em pesquisa e desenvolvimento, do qual 80% é proveniente de 10 países, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, França, Índia, Reino Unido, Rússia e Brasil. Em termos totais, os Estados Unidos foi o país que mais investiu, com 473,4 bilhões de dólares, o equivalente a 2,7% do seu produto interno bruto. Em porcentagem do PIB, porém, os líderes são Coreia do Sul e Israel. Cada um investiu o equivalente a 4,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Já o Brasil, em 2015, investiu o equivalente a 1,28% do PIB em P&D, o que dá 76,5 bilhões de reais. Reais, não dólares. Desse total, o governo é responsável por 38,3 bilhões de reais, enquanto as empresas são responsáveis por 38,1 bilhão de reais. Ou seja, pouco mais da metade do dinheiro para a pesquisa, 50,1% é dispêndio público, enquanto 49,9% é dispêndio privado. Nos Estados Unidos, 44% do investido em P&D é dinheiro público, mesma parcela que na Alemanha. O restante, 66%, vem de instituições privadas, como empresas e universidades. Já na China e na Índia, o dispêndio público é ainda menor. O governo chinês é responsável por 25% dos recursos para pesquisa e desenvolvimento, enquanto o indiano é responsável por 31%. Em 2002, o governo brasileiro estabeleceu o prazo de 10 anos para chegar aos 2% do PIB investidos em pesquisa e desenvolvimento. Em 2012, porém, a meta não foi atingida e adiaram-na para 2016. Ela não foi alcançada novamente e, pela terceira vez, postergaram-na para 2019. O investimento em pesquisa e desenvolvimento pode ser separado entre os níveis federal e estadual. Sob a alçada federal estão os ministérios, que repassam verbas às instituições sob sua alçada, como faz o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação com o CNPq. O ministério que mais distribui recursos é o MEC. Em seguida, vem o MCTIC, cuja verba caiu 44% em 3 anos, de R$ 9,6 bilhões em 2013 para R$ 4,2 bilhões em 2016. Por causa desse corte, é difícil de imaginar que a meta de 2% do PIB para pesquisa e desenvolvimento será finalmente atingida em 2019. Já no âmbito estadual, todo estado, com exceção a Roraima, tem uma fundação de amparo à pesquisa, as FAPES, como a FAPESC em São Paulo ou a FAPERG no Rio de Janeiro. As fundações não seguem um modelo único de instituição. Os estados têm autonomia para decidir como o orçamento da fundação será formado. Os investimentos de uma FAPESC estão, portanto, atrelados ao desempenho econômico do estado em questão e se a verba de fato é repassada. Estes são alguns dos motivos pelos quais há uma grande diferença entre os investimentos feitos por cada estado em P&D.